E aí pessoal, tudo bem com vocês galera? Eu tô bem graças a Deus, espero que todos estejam muito bem Sejam todos bem-vindos aí para mais um videozinho galera, hoje pessoal, um videozinho a respeito dos tucuna que chegaram Eu não comentei com vocês, mas eu peguei os tucuna galera, de um tamanho bem legal, olha lá Peguei uns azul galera, dá para chegar uns amarelo, uns pinima E esses tucuna que chegou pessoal, eles não querem pegar filé não Então a gente vai fazer o que? Eu corri lá galera, hoje eu já alimentei com filé Corri lá e peguei uns lambari, vieram até pequenos, mas eu vou mostrar para vocês aí No filé eles não pegaram, então a gente faz o que? A gente alimenta ele com vivo e depois tenta entrar com filé Hoje eu vou alimentar eles com um pouquinho de vivo aqui galera, ver se eles pegam Não sei se vai pegar né, por estar aí um dia só aí na aquária, vamos ver como vai ser né Mas é uns tucunaré top galera, olha que tamanho, olha o tamanho desse pessoal, que lindo Olha o jacundá, jacundá muita gente queria aí pessoal, mas só veio três, os primeiros que chegaram levaram pessoal E aqui também tá galera, aqui eu não vou nem acender a luz galera, por quê? Porque os bichinhos ariscos, olha eles tão aí, tá meio sujo o vídeo galera, de pegar muitos peixes Depois eu vou colocar o vídeo aí de mais um envio, vários Oscars Mas aí tem quatro tucunarézinha azul aí com... lindo pessoal, olha isso Olha a cor galera, ele tem as pintinhas do pinimo, é muito top, só que é um azul Então pessoal, eu vou fazer o que? Vou jogar um cilé aí, um cilé não, os filé eu já tentei Quem comeu foi o nosso bichir bichir aí galera, olha E os senegalos que tá aí, os tucunas não pegou filé, então eu vou pegar e soltar uns vivos Vou posicionar o celular, já coloquei o tripé aqui galera, olha Os lambari vieram pequenos, não vai dar pra ver né, no saco galera Mas era muito mirradinho, muito pequenininho galera, muito mesmo Uns três, dois centímetros, um centímetro E eu vou pegar e fazer o que? Vou posicionar o celular ali galera, e a gente vai ver se eles se alimentam Aqui tá de boa, a água tá até boa, cristalina aí, gelada como sempre Vou postar o videozinho aí amanhã galera, o envio que eu fiz aí Que é difícil né, o celular é complicado, perdi até umas partes, não teve jeito Mas enviei bastante Oscar galera, uns 30 Oscar, vou mostrar pra vocês Tá da frente menino, quero mostrar aquele ali, esse pessoal, esse é lindo ó Esse tá lindo, só que não tá dando pra ver a cor do celular, porque será? Mas o rostinho dele é marcado, muito top, olha isso galera Olha que Oscar top Cenourinha tá ali como sempre Tá encomendado também Olha aquele Oscar, dá uma olhada galera, ele fala que é um mosaic Muito top Eu vou posicionar o celular aqui galera, e vamos ver se eles comem Queria mostrar pra vocês também lá embaixo galera, vai vir uma surpresa boa essa semana tá? Quero compartilhar com vocês pessoal, coloquei o celular aqui Alô pessoal, vou colocar o celular aqui, o trem desligou, moço, que porcaria Galera, vou posicionar o celular aqui, fazer a medida do aquário, o tamanho do aquário Pra não ver se eles vão comer né, deixar vocês aí de olho aí E... então, essa semana galera Tem uma novidade muito boa aí, que eu vou amar compartilhar com vocês galera, que vai chegar Já vou deixar meio adiantado, é 2 metros hein, meu Deus do céu, vou ficar doido E vamos preparar também essa semana os vídeos montando a nossa bateria Falta soldar algumas coisinhas e pintar galera Cortar as madeiras pra colocar os nossos aquários aqui Daqui do lado pra colocar em cima pessoal Vamos ver aqui se eu posiciono o celular pessoal, vamos ver Aqui tá bom né, vou soltar nesse canto aqui galera ó Os lambari Vou pegar ele, vou pôr ele no balde e vir com a redinha Vou só colocar ele aqui galera Isso aqui não precisa nem ter muita coisa, um grosso ali pequeno Mas eu vou tá liberando ele ali galera Vamos ver se os outros que estupulam vai comer até no claro né Dificilmente os outros já são acostumados Mas vamos ver, já abriu o saco aqui pessoal Vou pegar a redinha Vou pegar a redinha aqui galera Vou vir nesse canto aqui adicionar alguns Vamos ver se vai acontecer pessoal Vocês vão pegar pelo menos, viu? Jogar uma quantitadinha boa pessoal Já pra eles ficarem doido Olha lá pessoal, vou vir por aqui ó Ó galera ó A quantidadezinha boa de lambari aí pessoal ó Vamos ver o que vai dar isso galera E agora pessoal, ó os bichinhos esperando Opa Os bichinhos gostam Quando for É o claro que vai se alimentando né galera Olha que top pessoal Lá ó Aí é bom, pelo menos estão comendo né Ó galera Ó pessoal Que beleza Tentar seguir aqui pra vocês fazer uma filmagem melhor Tá cheio de lambari em cima galera ó Opa Pegou outro ali Tô se alimentando galera Olha lá ó Opa Chique moço Agora eles tem que subir aqui pra pegar ó Vamos ver quem sobe Vamos ver quem sobe Olha lá, tá se preparando o bote pessoal ó Tá preparando o bote o bichão Só admirando Opa bichão É isso Quero ver se eu não fileço sem vergonha E eles estão lá galera Ó subindo Ó subindo Ó o bote Ó o bote Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar a cena Ó Olha aqui Meu pai de Cristo Opa Subiu em cima e eu perdi galera Olha lá Pegou Meu Deus Cadê Cadê Vamos ver quem é Vamos ver quem é o que tá querendo atacar Quer ver quem é galera Vamos ver Vamos preparar aqui pessoal Pelo menos já comeram né Já comeram aí Vocês viram Ainda tem um pouco de lambari Aqui em cima Aqui em cima Aqui no cantinho galera Bem mirradinho Vamos ver quem come Olha lá Tem o tucunaré lá Comendo lá no canto Lá Soltaram fogos Soltaram fogos Pra nós Que tá tudo ok Graças a Deus Vai vir muita novidade aí pro canal Galera Garanta vocês Que eu vou voltar A fazer as coisas Vai ser bom demais Compartilhar pessoal Olha lá Vai preparar o bote Vamos ver quem vai Tem um lambari ali ó Os azulão tá de olho Pelo menos tão comendo Já tão melhor Olha tem um monte De escaminha na água já Pegaram já né galera Agora eu vou preparar lá Do outro lado galera Olha que lindo os azul Tem um ali em cima Ali que eu acho Que vai ter ataque Quer ver Vamos ver se nós Espera isso Opa 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 Cima da cena Olha quem tá subindo ali ó Já com dá Já com dá Tá subindo moço Opa E assim foi meu dinheiro embora Moço Foi meu dinheiro embora Olha até o Piau Tá comendo lambari moço Isso porque come ração Que é da mãe Olha que azul lindo galera E nos tamanhos Pessoal Nos valores Pobres E graças a Deus Os peixinhos estão indo embora Ontem foi bastante envio Viu galera Show de bola E eu quero botar Uns bichos aí Eu tenho que tirar O pirarucu mesmo Vai ter jeito Moço Um carduminho ali Não deu nada Vou posicionar O celular agora Estão lá Tá bacana ali ó Nosso lepe também Olha lá no fundo Ó Ó Ó que safadinho Só mordiscando Lambari moço Os bichão estão aí Estucu Acho que comeram né galera Comearam Estão de boa Ó quem vem Ó quem vem Ó quem vem O oportunista Ó o oportunista Ó o oportunista pessoal Olha que safadinho Resolveu da volta Pena que ele não pegou uma cena Que show galera Que show Que show Que show Os bichos estão limpos Ó Comendo Comendo Vamos pro ataque Vamos pro ataque Moço Quero ver isso Olha lá Oi Oi Bitelo Robusto Moço Quero ver alguém aí na cena Vamos ver quem tá Gosto de admirar Gosto de admirar os bichos Aruanã tá porposa Coisa mais linda do mundo Gorda Só de boa Tanto que comeu filé hoje Que nem que é lambari Senão ela tava atrás Cadê os bichinhos Então ali O Englisher tá ali Galera Vou mostrar ele pra vocês Olha o Englisher ali Galera Ó Olha que top Sabe aí Piau Olha Top Olha lá quem tá Escondido ali A boy short Muito top né pessoal Agora eu vou fazer o que galera Vou pegar e vou colocar A câmera aqui Vamos ver se esses daqui Vão comer né Importante né Importante Todos comerem aí Preparar a câmera Aqui pessoal Na posição Desculpem aí A Atribuição Na câmera Na câmera Estou chegando aí galera Estou chegando aí com Lama Ali Ainda mais vou Tirar assim aqui pessoal Vou soltar aí O bicho Cheguei Cheguei pessoal Vou liberar eles daqui ó Espero que eles também comam Igual o outro lado né Vamos ver Vamos ver Opa Quer dizer que as coisas Tá boas Já viu a movimentação Top Que lindo Que lindo cara Que lindo Olha lá galera Tum Opa Comeram Comeram Opa Ó Tudo mastigando Galera Cortou aí um pouco A câmera aí Mas aí Estão comendo Pessoal Ó Já se alimentando Graças a Deus Tá no vivo Logo é filé Mais importante É passar os bichinhos No filé E aí economiza Né galera Mas pelo menos Já pegaram Os lambari Aí Vou soltar mais um pouquinho Pessoal Que foi pouco Foi muito pouco Soltar mais uns aí Pessoal Dá mais uma pequena quantidade Vamos ver se eles vão querer mais Opa E aí taça Por enquanto é no filé Galera Logo mais é Por enquanto é no vivo Logo mais é filézinho Eles Eles comem Viu Eles comem demais Comem demais Vê Vamos ver aqui Dá um ar Olha que top Pessoal Um lambarizão Ali eles não comem não Galera Os gatos pequenos Vai ter muitos pequenos Aí Vamos ver se eles vão subir E aí Também encheram o bucho Rapidinho Né Ficou show Vou fazer o seguinte Pessoal É Eu vou dar pausa Na câmera galera E agora eu vou mostrar Pra vocês lá embaixo Tá bom Mostrar pra vocês O que falta lá Começar essa semana Pegar com fé em Deus Vai chegar um de 2 metros Aí galera Que eu consegui Meu Deus do céu E acho que vou dar um lambarizinho Aqui pros bichinhos Também né pessoal Eles merecem Ó o cenourinho Tá aí Só na raçãozinha Vou pegar um lambarizinho Aqui no saco Galera Olha lá Cheio de lambarizinho Pequeno Pega uns aqui Ó Vou soltar aqui na bateria Pra ver o que dá Galera Como vocês vão comer Vamos ver se vocês vão comer galera Vê se vai querer pegar Vou aqui direto No nosso cenourinho Galera Vai lá cenourinho Vamos ver se é bom mesmo Vou pegar um pequenininho Vou pegar um médio cedo Opa Errei aqui Aí galera Soltei Pega bichinho Pega Vai comer moço Vai ele aqui ó Corre Pega Vai abertadinho Vai eixo bucho Eita Eita Tá ruim de mira Pegou não? Pegou sim Tá na boca moço Vai se alimentar Vamos para o próximo Aqui é os mosaikin top O celular não tá aparecendo Mas a marcação é chique demais Vou soltar um aqui também galera Só que esse aqui Tem que levantar o vidro Vou levantar o vidro aí galera Olha lá pessoal Olha Como vocês vão ver Nem percebeu Tá sério Viu galera Vai pegar Vai pegar Imagem não tá muito boa né pessoal O celular Mas os outros ali também Tá querendo Vou dar um ali também galera Soltar uns aqui também galera Deixa eu só posicionar pessoal Me perdoa Vou soltar uma aqui galera Pra nós ver Bora Aí os bichinhos gostam Já pegaram já Falta só o O Bichinho aqui pegar galera Olha lá Olha lá Os outros também querem Olha aqui Olha aqui a marcação galera Olha que top O rostinho dele Quase um suco Ó O celular tá ruim Tá muito bom não Mas é isso pessoal Agora eu vou dar uma pausa aqui Já comeram aqui ó Já Tem uns lambares aqui em cima ainda galera Desfilando E apagou a luz aqui O chicostralo Mas pelo menos chegaram já comendo no vivo Os azulzão Logo a gente passa ele pros filé Como sempre aí Dando tudo certo né galera E é isso aí Vamos descer lá galera Vamos descer lá pra me mostrar pra vocês Que a A bateria ainda falta soldar uns ferros cruzados Vou mostrar o aquário que a gente ganhou E o que eu pretendo fazer pra vocês Acompanha aí pessoal Aí pessoal Já tô aqui embaixo Mostrar pra vocês aí galera Que eu ia começar a pintar essa Essa bateria hoje Sabe A ferragem aí O metalom Ia começar a pintar hoje galera Mas ó Eu não vou pintar ainda não pessoal Porque eu tô achando que aqui em cima Precisa de reforços Porque cada quadrado desse Vai um aquário com 70 Eu vou colocar aqui ó No meio Vou soldar mais um ferro no meio Em cada quadrado galera Aqui já tem Embaixo tem Ali não Tá vendo aqui Por ser 70 Corre risco de ceder a madeira um pouco Na umidade E ela trincar o aquário Então eu vou soldar umas travessas aqui Assim galera ó No meio desse quadrado assim De 70 Pra suportar o peso do aquário aí Mas vai ficar top pessoal Em cima também ó Aqui ó Vou soldar mais uma travessinha galera Vou ter que comprar mais metal Não vai ter jeito Não tô com medo desse trem Mas graças a Deus ficou muito bem Tá muito top Acho que vai ficar legal aí Alinhadinho no canto daquela parede lá Vou lixar aquela parede ali galera ó Vou lixar e vou pintar ela Acho que vou pintar de branco mesmo A iluminação aqui já tá top né galera Esse canto aqui ele tem 1,80 Pessoal Pensei em pôr um aquário aqui Mas Eu vou fazer partilheira Por conta assim ó Tá vendo ó Eu só põe a partilheira E põe aquelas cantoneiras embaixo lá E Parafuso Vira uma partilheira top aí Pra pôr os produtos Tem um balcão aqui ó Esse balcão acredito que eu vou usar ele Tem o vidro a tampa dele aqui no chão E Aqui pessoal Olha o que eu pretendo pôr em cima da bateria já Como eu falei no vídeo anterior lá da feirinha Que eu ganhei um aquário Aquário de 200 litros pessoal Esse daqui Ele tá com fundo trincado lá ó Galera dá pra vocês ver né Olha lá o trinco Não tá vazando Por conta do adesivo Ele tá colado atrás E o pessoal Mas eu vou fazer o que Eu vou recortar Vou cortar um vidro Um vidro do tamanho Pra colar por trás E vou fazer o acabamento interno Mas antes eu vou reformar ele todo pessoal E vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer No próximo vídeo aí E vamos deixar esse aquário top Vou colar por Lembra da chapa galera A chapa que eu tenho lá em cima Que eu mudo a cor do aquário Eu vou fazer o acabamento interno Por conta do vidro que tá trincado E lá do lado de trás A gente vai colar outro Vai tirar adesivo preto Vai ficar muito feio né Acredito que essa mancha aqui sai Vou ver se eu consigo tirar galera Deixar louvão aí pra nós Um visual aí que eu vou querer bem Caprichar da bateria sabe Sou meio enjoado E eu vou mostrar isso aí pra vocês Que a gente é capaz de fazer Então eu vou fazer isso aqui Vou Aquela placa Eu vou fazer interno aí dela De repente eu coloco uma cor aí Diferenciada Não sei que cor Ou de duas cores Por ter retalho Eu emendo lá E vou colando aí Vai ficar muito top galera Vou resolver esse problema E vou deixar esse aquário lindo Lindo, lindo, lindo Com fé em Deus E aqui pessoal A intenção aqui É montar esse trem aí Muitos aquários galera E o de dois metros Que eu comentei lá em cima galera Vai chegar com o pé em Deus Vai dar certo Eu vou colocar ele aqui pessoal Vou colocar ele aqui Pra gente ter umas espécimes top Muito top E por que que eu peguei aquele aquário Porque ele vai vir com duas bombas galera Como eu ia comprar uma bomba de doze mil É novecentos reais Eu aproveitei e comprei o aquário Vai vir com uma bomba de doze mil Uma de seis Aí a gente usa de doze onde? Nos dez, doze aquários aqui Doze, treze, quatorze aquários Porque em cima tá tudo vazio de aquário Vai dar pra pôr o aquário em cima Imagina que top pessoal Com uma bomba de doze mil rodando E o aquário que eu vou aproveitar E pegar pra colocar aqui Eu já até falei agora Ia fazer surpresa Mas eu vou mostrar pra vocês Quando o danadão chegar Vai ser top demais Tô aqui pessoal Tô Essa semana promete Vou tirar um tempo aí Não vou tá enviando tanto peixe Vou pegar e vou trabalhar o dia todo aqui Vou mostrar pra vocês Eu pintando Soldando eu não mostrei galera Por conta daquela claridade da solda Não ia conseguir filmar esse trem não Não ia deixar o seis cego Igual eu fiquei aqui Mas a soldinha até que ficou boa galera Não tô profissional Mas vai dar pra segurar eu acho Meio preto torrado aí Espero que dê tudo bem Pessoal Soldei aí Subi em cima do trem aí Eu vi que tá segurando um peso Apesar que eu não sou pesado Vai vai que vai E é isso aí pessoal Vamos que vamos Com fé em Deus vai dar tudo certo Essa semana eu vou batalhar aqui E na cor pessoal Que cor que eu pinto aí Comenta aí comigo Por favor Vocês que me apoiam demais Eu tô pensando em fazer tradicional Preto fosco galera Teve uma hora que eu pensei em pintar de vermelho Por ser né Vai ter a maioria das baterias azul Eu falei Vou pintar de vermelho esse trem Fazer um negócio diferencial Mas eu fiquei pensando Vai que meus amigos comentam aí Falando que eu caguei Então eu vou pegar Eu vou pintar ela de preto fosco Né galera O que vocês acham E é isso aí pessoal Tamo junto Vai ter o frigobarzinho Que eu já tinha aqui ó Pra gente pôr os alimentos Olha que top Vou deixar o frigobar Colocar uma bebidinha Pra nossos clientes chegarem aí Tomar um Um refrezinho Uma coisinha Uma água que seja né Mas e Vai ser pra que Colocar os alimentos Colocar uns Sardinha É Manjuba Tilápia Pra não ficar Indo lá na minha mãe Mexendo na geladeira dela E olha que tamanho disso Galera Pai de Cristo Imagina isso na cor Nos azul Meu Deus do céu Iluminadinho Só por Deus Tô feliz demais E essa semana Eu vou meter a marreta Aqui O chão tá quebrado Ali galera Que estourou Estufou Um barulhão Quando tinha sala Aqui ainda Mas vai ficar assim Por enquanto Qualquer coisa É um tapetinho Ali né pessoal E vamos que vamos Luminária ok Claridade top E é só correr atrás Vamos correr atrás Vamos fazer o que a gente pode Pra dar certo Vou pintar ela Vamos ver a cor Galera Eu tô pensando seriamente Preto fosco Eu acho que é uma boa cor Pra combinar com azul Não precisa nada tão forte Né pessoal O forte vai ser a cor dos peixes Aí nela Top demais Quero agradecer a vocês Aí galera Vocês que estão me dando força A continuar assim E eu quero muito Mostrar eu fazendo as coisas E vou mostrar Um abraço a todos aí galera Fiquem todos com Deus Um ótimo sábado aí Fim de sábado Um ótimo domingo E uma ótima semana A todos Abençoada Fiquem com Deus galera Muito obrigado por me acompanhar Um abraço pessoal Fui